Quais são os nomes que a gente precisa, por exemplo, que a gente precisa trazer uma imortalização? Alguns estão literalmente esquecidos. Então, seria agora, nesse momento, porque nós vamos fazer uma roda de discussão para a gente ver, neste critério que a gente usa, quem são os nomes que às vezes a gente nem está lembrando agora, porque estão tão importantes. O importante é constituir essa fundação e definir os nomes. Por exemplo, se a gente vai fazer, se a gente funda a nossa academia, a medida que decidir que funda, então nós já estamos com ela, mas a gente vai ter que ver a questão da diretoria, está entendendo? E a questão, por exemplo, uma das coisas que nós estamos propondo, como ele falou, o nosso modelo também é a academia francesa. 40, 40, 40 titulares. Agora, isso é uma questão... E os correspondentes também. Os correspondentes também, por exemplo, nos outros. Outra coisa que eu gostaria de falar com relação a isso, é que lá em Santa Tereza, não sei se está lembrado, mas ficou definido, por exemplo, o município de Santa Tereza, a academia de Santa Tereza, mas o pessoal dos municípios e vizinhos também podiam fazer parte. Então, os municípios e vizinhos podem também fazer parte, se for definido, se uma pessoa quiser, fazer parte com o titular também e deixar correspondente o solo para quem é que os quaisquer. A questão dos 40, a questão dos 40, a questão dos 40, a questão da questão dos 50, nós temos muitas pessoas aqui, nós temos, eu fui mais ou menos distante conversando com algumas pessoas, os 40, não é muita coisa não, se a gente for prestar atenção nos valores que nós temos aqui, que nem sabem que tem valor, que nem são olhares de valor, nós vamos descobrir valores, nós vamos descobrir valores. Então, assim, no primeiro momento, no primeiro momento, a gente não está cogitando, entendeu, assim, essa questão, porque é uma grande descoberta que nós vamos fazer com os valores que nós temos aqui, que estão sem se conhecer com esse valor todo. É, só para lembrar um caso também da academia de Vila Velha, a academia de Vila Velha agora está considerando todos os da Grande Vitória como academia de titulares fundadores ali também. E outra questão, quando nós estudamos a academia da Serra, nós botamos na fundação 40 cadeiras, mas nós não preenchemos as 40, nós preenchemos umas 30, 35 e o resto ficou depois. Aí o que é feito depois? Depois tem um conselho cultural, um conselho cultural composto de 5 pessoas, vão analisar o currículo dos pretendentes e depois é colocado em uma Assembleia Geral e aí há uma votação, uma votação que é feita para se escolher. Então, não é bom também, interessante para vocês, que sejam preenchidas todas as 40 cadeiras de uma vez. Você pode preencher e depois, com calma, aí analisando os currículos e tudo mais. É bastante procedente, né? É bastante procedente a sua informação, porque é essa estratégia que nós vamos... Nós não temos pressa de chegar aos parênteses. Só para ter uma ideia, a academia jurídica, que é daquela pelerine vermelha ali, a academia jurídica está constituída hoje, já está registrada, o cartão já deu o registro, com 12 acadêmicos. Nós só registramos 12. Por quê? Porque depois formamos... O cartão já faz parte da academia jurídica, eu faço parte, a Zelaide faz parte, a academia jurídica tem 12.